Bom dia Magé, bom dia Magéense, nós estamos aqui no Campo do Bonfim com a grata satisfação de apresentar a nossa seleção sub-20 que disputa hoje aqui com o Niterói as semifinais dos jogos aqui do campeonato. Do nosso lado aqui o técnico do time, bom dia meu irmão, seu nome? Ricardo. Ricardo, vocês hoje estão disputando uma semifinal dessas seleções de sub-20 no estado do Rio de Janeiro. É uma satisfação muito grande a gente de Magé saber que estamos sendo representados aqui nesse campeonato. Qual o sentimento do técnico em relação a esse campeonato e principalmente, Ricardo, sobre essa partida de hoje? Na verdade a seleção é sub-17, né? É sub-17 de Magé. Eu sempre coloco para a garotada que desde 2010 não se formou uma seleção tão forte. Já conseguimos vencer os dois jogos, hoje a gente faz uma semifinal contra o time de Niterói e a confiança é muito grande, entendeu? Muito grande, o potencial dos garotos é enorme, entendeu? Eu estou com muita esperançosa, acho que Magé esse ano, Magé chega. Saindo daqui com uma vitória, vocês já vão diretamente para a final, não é isso? Qual a possibilidade de que time vocês deverão enfrentar aí pelas expectativas? Na verdade a gente não está escolhendo adversário não, que vir, mas provavelmente deva ser de Itaboraí. Vamos lá, gente, até o céu! Vamos lá, Matheus! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Matheus! Não, 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 não! 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 Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! não, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri